E aí O que é o Jumete aí? Vamos fazer o pedido do Jumete Não, isso aí não Daqui a pouquinho nós vamos fazer um pedido aqui da Mineirinha Viu, pra galera aí, ó Tá aí todo mundo marcando presença Era o que? Um gato sincronado Bora fazer a música do Jumete Bora ver o passeio cartuliano Vinte e dois passos pra cima Bora ver o passeio para o Suave Vai vai O que é o Jumete aí? Que é o Jumete aí? Você vai juntar o meu jumentinho Bem de baralho E se você gostar Aí você vai voltar E sentar em mim E mostrar o que sabe Eu quero ver você juntar o meu Não quero ver você juntar o meu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL